Será? Será? Pô, ano que vem eu acho que vai ser, tipo, muito sério, velho. Acho que vai ficar até chato. Por isso que você não vai. Você não vai, né? Graçado. Você vai, Napa? Tu acha que eu vou sair do norte pra ir pro sudeste? Que que tem, velho? Aqui tem água, capa. Mano, o... O Napa tem que ficar cuidando da vila dele. Com a boca. Ele é um monstro da vila? É... É uma referência de um filme muito boa, velho. Como assim? O Napa é aquele doido que se fantasia de monstro passando sal dos moleques. É Scooby-Doo. Ele nunca assistiu esse filme não, Napa? Vila? A vila. Posso não ficar lembrado. É sobre, tipo, uns malucos que em pleno século 21, eles vivem num lugar como se... Bate o autismo e eles pensam que estão no Scooby-Doo, é isso? É, tipo assim, eles acham que eles estão no século 18, só que eles estão no século 21. Só que, tipo, o acumulador não sabe, velho. Aí, tipo assim, o cara parou o transporte de avião, não pode passar carro lá perto e os caras realmente acham que eles estão no século 18. Aí, pra o cara não fugir do lugar, porque, na verdade, tem um cara que se... Nossa, isso é um puta de um spoiler, né, velho? Não confunde ser. Já acabou. Tem um cara que se finge de monstro, velho. Pra assustar quem tenta sair do lugar, velho. Não foda o filme. Não, eu tava falando da vila porque o... O Mato, ele mora na Vila da Folha. Ô, louco. Na Vila do Pau Brasil, na verdade. Quatro e gente. É. Mas, e aí? Quando é que o seu estado vai se separar do Brasil, capa? Ué, o Sul não quer se separar do Brasil? Norte! Ah, é Norte, né, velho? Pode crer. Meu Deus! É muito burro. Isso é comentários. Tira o queijo dele. Tira o queijo. Mano, deve ter atenção. Eu realmente achei que era o Sul, velho, não o Norte. Caralho, ele falou... Eu vou sair do Norte, não é o Sul. É o Norte do Sul. É o Norte do Sul. Mano, o Universo é infinito. Teoricamente, a gente não tá nem em cima nem embaixo, velho. Hum, a gente tá no meio, tomando no cu. O Norte, pra mim, pode ser o Sul e o Sul pode ser. É o Norte. Mano, não tem praça. Plot twist. Realmente, eu sebolei de humanos. Agora que você foi perceber, moça senhora. Ninguém tá fazendo conta, velho. Tem que sair de casa pra jogar bola e bate pão pro Norte do Sul, depois vai... Pede a benção e vai jogar bola. Certeza. Escorregar dois Que história é essa de escorregar? Você nunca escutou esse bagulho de escorregar dois? Não É bom escorregar dois? É um molequinho fazendo conta Com o pai dele Cinco vezes cinco Dois, vai um, escorrega cinco É muito bom Meu Deus Mas ele acerta Mas ele acerta Tipo assim, o molequinho está tentando de verdade É muito engraçado O raciocínio do molequinho é muito bom O molequinho é um dos Pelo menos ele não fala Champson, né? Champson Toda vez que eu lembro o Champson, eu lembro o forehead Não sei porquê Puxo Mano, eu devia estar editando o bagulho aqui Ai, que pena Corta só sua unha aí, ô Tô louco Tô louco Quê? Nada não Porra Eu gosto de... Oi? Eu gosto de... Matado Que bom Mano, vai ganhar crachá, velho Vai, né? Pô, eu quero... Você mostrando um papelão Porque você vai dormir lá no chão, não é? Claro Pode dormir lá esse ano não, velho Mano, se pudesse dormir lá esse ano, você acha que eu não ia dormir lá? Máluco Eu ia levar até um cobertor pra dormir Não barrou, velho Eu vou perguntar pra ele nesse fim de hoje, tô assim Então... Você não pode dormir no evento dele, não? Lá na lavanderia, não vai ter ninguém Eu... Eu prometo que eu não ronco Eu... 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 Mano, é que tipo assim Eu põe no sábado de manhã, eu volto domingo à noite, velho Minha 1 é 4 horas da manhã do domingo, velho Mano... Eu vou dormir que hora? De sábado de tarde e domingo de tarde, velho? É, ué Ué É... Que bosta Não, eu quero ficar no evento, velho Então vira, ué Os horários mais loucos é sábado de tarde e domingo de tarde, velho Ué Zero conta, capa Como é que eu jogo de Caitlyn? O que é que eu foco? É... É... Toca o quê, velho Show Tá bom Compra... O que eu quiser Comprou uma BC, velho Olha lá Vem só uma tela aqui Não, mas você colocou dois pontos no quê? Você tá trolando, velho Você colocou um ponto em cada, porra Não compra um martelo gordinho, não Essa dota Nossa, eu vou te roubar a sua internet, velho Cara Nossa, ah não, velho Ô viado, não é o Thor, não Ah, essa foi boa, parabéns Mano, por que você comprou essa bosta, velho? Você comprou BC, velho Porque eu quis Não Tô com foda Tô com foda de PC VF 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 Sangue sangrento VF Tá colocando as armadíveis no chão VF só se for na... da minha rua só se for na SKT Teleton SKT Teleton SKT Teleton é só se for SKT Teleton e na Teleton nossa bate nos minions olha matei um eita eita spoiler ai melhor spoiler de novo que eu dei mas foi um KS desgraça nem foi foi legitimo mas foi um KS vei do que tamanho oi do do megão do whatsapp será que tem figurino do megão do whatsapp hum deixa eu procurar meu você não vai procurar isso mas vou olha só olha só agora foi legitimo nem vem capa mano usa passiva do boneco eu nem sei como usa a poda passiva lê eu não tenho tempo de ler eu to jogando capa quando você ta no mato você só bateu e carrega dois quando você ataca o cara fica dentro do mato atacando o vinho e coloca as armadilhas mano coloca as armadilhas em cima do bagulho de curar para o cara não pegar seja filho da puta calma como que eu divulguei com essa porra carai então eu to assim não mano eu to bravo você eliminou o que que ta acontecendo que eu to matando o que esse é o efeito kentling né boneca atida de 700 metros de distância o 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